Estamos aqui na Avenida Roberto Santos, há oito dias que antecedem o São João de Santo Antônio de Jesus A cidade já vive o clima dos festejos juninos, a cidade já está toda enfeitada Aqui na Avenida Roberto Santos, no centro, no coração de Santo Antônio de Jesus Esperando você, para que você venha para Santo Antônio de Jesus Para um dos melhores São João da Bahia Estamos preparados, o povo de Santo Antônio é um povo acolhedor Povo que sabe receber e vai estar de braços abertos para acolher todos os forrozeiros e visitantes Que venham para o melhor São João da Bahia Aqui também nós temos toda a infraestrutura de segurança, um comércio forte Denominado o comércio mais barato da Bahia Além de você estar forrozando, você pode visitar também o comércio de Santo Antônio de Jesus A feira livre, que é uma feira tradicional, que vem dos produtos típicos da região Você vai encontrar tudo isso aqui E pode vir porque São João em Santo Antônio de Jesus já é uma tradição e reconhecido a nível nacional Daqui nós vamos para o circuito do São João para ver como é que estão as montagens de palco A montagem das barracas, toda a infraestrutura de segurança e montagens também dos camarotes Em especial o camarote Vila Music, que vai funcionar do dia 22 ao dia 25 Pode vir a sua alegria com segurança e forrozar com garantia É aqui mesmo em Santo Antônio de Jesus Internautas forrozeiros de todo o Brasil Eu me encontro aqui no circuito do São João de Santo Antônio de Jesus Onde está sendo montado aqui no fundo o palco principal, os dois palcos principais Também ao meu lado aqui os camarotes, que já estão sendo montados E as barracas no quadrado do espaço principal do São João de Santo Antônio de Jesus Várias atrações a nível nacional irão se apresentar Como no dia 22 o padre Alessandro Dia 23 Zezé de Camargo e Luciano Dia 24 Luan Santana E dia 25 os cumpades Mais de 30 atrações, pratas da casa Irão passar também pelo circuito do São João de Santo Antônio de Jesus Está esperando o que? Venha para cá de 22 a 25 Forrosar no melhor São João da Bahia Portal InfoSage Novo como a cada notícia